Bom dia, quero compartilhar com você, povo de Deus, nesta manhã uma palavra que está em Isaías, capítulo 49. Vamos ler o verso 8 primeiro, a parte A do versículo que diz, Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. No verso 14 ao 16 diz assim, Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquece dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Meu querido, Deus já ouviu o nosso clamor. Deus constantemente está com seus ouvidos inclinados para escutar o clamor, o seu clamor, o clamor da igreja. Como visto hoje, a igreja tem orado, a igreja tem clamado, mas talvez muitas pessoas pensem assim, tá, mas não está acontecendo nada. Com certeza Deus já ouviu o seu clamor e com certeza Ele não se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu da igreja, Ele não se esqueceu do mundo aí fora. Por quê? Porque a palavra diz isso, que pode o Senhor se esquecer. Claro que não, pode a mãe se esquecer, mas Deus não se esquece. Em Número capítulo 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele prometeu, queridos, Ele vai cumprir pela sua palavra. E é normal diante das diversidades, é normal diante das lutas que enfrentamos, ou dessa luta que estamos enfrentando, muitas pessoas talvez que estão orando, incessantemente pensar, mas será que Deus tem ouvido a minha oração? Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Pois não estamos vendo, não estamos vendo algo acontecer diferente. É claro, queridos, que Deus ouviu a sua oração. Quando um professor aplica uma prova dentro de uma sala de aula, ele fica em silêncio. Mas nem por isso esse professor não está presente naquele lugar, não está atento àquilo que está acontecendo. Deus, o nosso Deus, às vezes, trabalha também no silêncio, mas isso não quer dizer que Ele está ausente de tudo aquilo que está acontecendo. Ele está presente naquilo que está acontecendo. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando a nosso favor. E no tempo certo, no momento certo, Ele irá agir e irá trazer sobre nós aquilo que necessitamos. Pois a Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que Daniel, quando orou a Deus, em Daniel capítulo 10, quando orou a Deus, ele esperou 21 dias para que a resposta chegasse até Ele. Mas nem por isso Daniel desanimou, nem por isso Daniel pensou em desistir. Ele continuou perseverando em oração. E eu vejo, queridos, que é momento de nós perseverarmos em oração sobre a igreja, sobre a nação brasileira. Continue na sua campanha de oração, continue orando, continue clamando a Deus, pois Ele está com os ouvidos inclinados e não desistiu de nós. Muitas vezes a demora das respostas das nossas orações, muitas vezes nos impulsionam a desistir, a desanimar. Mas não desanime, persevere na oração do Senhor. Lembramos que a parábola em Lucas capítulo 18, Jesus fala do juiz iníquo, da existência daquela mulher. O seu pedido foi atendido. Lembramos também de Abraão, em Gênesis capítulo 17, que esperou anos pela promessa de ser pai, mas perseverou e Deus honrou a sua fé. Também lembramos, queridos, do episódio de Jó, que passou por imensa prova, mas não negou ao Senhor e Deus o abençoou. Também lembra você de uma mulher chamada Ana na Bíblia, que ali menciona que essa mulher não poderia ter filhos. E ano após ano, ela era humilhada, ela era desprezada, mas essa mulher perseverava em oração. E Deus abençoou essa mulher com um filho, que foi um grande profeta, que é Samuel. Então, por isso, queridos, eu te digo, não deixe de confiar no Senhor. Continue clamando, continue perseverando, continue firme, continue se humilhando na presença de Deus. E colocando na presença de Deus tudo aquilo que está no seu coração. Porque Deus, no momento certo, Ele irá agir. Clame, meu irmão, clame. Busque em oração, que Deus está ouvindo o teu clamor. E no momento certo, Ele vai agir a nosso favor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe essa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida,